Pode sentar, Sr. Henrique. A patroa mandou me chamar aqui? Mandei sim. Então, eu mandei te chamar pra te informar que nós não vai precisar mais do seu serviço aqui na empresa. Tudo bem, tudo bem, patroa. Entendeu? E essa demissão é pra ser uma demissão amigável. Tudo bem. Entendeu? Eu vou te agradecer o que vocês fizeram por mim, quando eu tô desempregado, ajudou minha família, me deu serviço. Certo. Eu vou te agradecer. E também não vamos pagar o seu direito. Tá entendido? Tudo bem, tudo bem. O que vale é que vocês me ajudam no serviço aqui. Eu entendo do seu lado. Boa tarde. Boa tarde. A senhora é advogada? Estou sendo que eu posso te ajudar. A senhora trabalha com o Cláudio Trabalhista? Trabalho sim. Eu gostaria de meter minha empresa no pau. Certo, o que aconteceu? O que aconteceu é que eles mandaram embora sem direito a nada. Certo. Sem direito a nada? Sim, senhora. O senhor trabalhou lá por quantos anos? 25 anos. 25 anos. Tinha carteira assinada? Não, eles não quiseram registrar na época. Nem décimo terceiro? Nada, nada. Tava até na boca da noite. Todo dia. Hora extra? Nada, dona. Nada.